aí vai uma hora não é subado de Yurumba fechado não, naquele empreendimento ah safado Yurumba ei Yurumba mas rapaz ah vagabundo rapaz acorda malandro não tem o que fazer não acorda malandro uma hora dez, dez horas da manhã Juru eu não tenho satisfação para dar minha mulher quanto mais você que mulher você não tem Juru? se eu não tem porque você carregou naquele dia não pode ver uma mulher, um rabo de saia, você não pode ver Jurumba, a bodega fechada e o que eu tenho satisfação para dar você? eu vim beber eu quero um bebe no meu bar hoje, já simbora não vai abrir hoje não? para você eu não abro se você vinha assim bom eu bebia, mas eu abria, mas bebeba eu não abro não ai, não, eu tenho um negócio para lhe dizer bom, 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 bom pega a cervejinha para mim negócio de lhe dar fome, esqueça aquela mulher como é que vai esquecer mano, aquela mulher não esquece de mim traga uma cervejinha traga a cerveja traga a cerveja traga a cerveja curte Jurumba traga a cerveja oh, está aqui bebe chumbo ei Jumbo, vem aqui para contar um negócio senta ai filho se for bom, liga para o vendedor tem paciência bebe chumbo o que você lhe diz ai? Jurumba, você acredita acredita em que? diga o resto entalou, foi botou batata quente na boca, foi diga o resto rapaz rapaz, eu não sei não não bota fé em você nunca esqueci Jurumba ai, é problema de cor mesmo vai lá fazer uma panelada para a gente hoje ai, escute passa panelada para a gente hoje panelada com o que você quer? você trouxe panelada para cá para mandar fazer? vale no mercado, compre homem escute, escute, escute está com medo de mim Jurumba? estou com medo, você é cheio de cachorrada ei, pode chegar lá no mercado você diga que é para amar o cachacinho pronto, eles despacham o pessoal dá, que gosta de mim vai lá mas você não tem confiança de comprar nenhuma cai fora quando tiver uma panelada vai lá meu amigo eu vou ser barrado quando chegar lá vai lá, você vai cheio de panelada aqui para a gente não vai fazer nada, você vai ver e aí irmã você Jurumba ei cadê Jurumba? oi olha bebe nojento, cadê Jurumba? você me chamou de que? bebe nojento bebe nojento bebe nojento, pergunta a sua mãe ai dentro cadê Jurumba? ai dentro o que irmão? cadê Jurumba? estou perguntando cadê Jurumba? ai dentro não bata bata sim, serveta sei se o seu nome é mau sim, você que está rindo dinheiro é papai sim ai você vai fazer o que? não pago não pago não pago não pago já levanta essa rede aí bora rapaz não brinca com a sorte não bora meu filho com muito menos eu já enterrei sete não não estou nem aí para você enterrar mil dê o dinheiro que dinheiro que dinheiro irmão? dinheiro que está levando a papai pega aí de coisa na bodega não, eu quero dinheiro pega de coisa na bodega vou pegar tudo aqui não, pega alguma coisa aí vai não, alguma coisa não não, eu vou pegar um patê ai meu Deus do céu eu só entro em boca quente quando de Jurumba eu vim é vou errar essas caixas de som aqui ai o que? vai errar essas caixas de som pelo menos pago os duzentos contos não é alto e logo as caixas de som e dois creme de leite né safado ai meu Deus do céu eiro eiro ai meu Deus do céu ri eu que sujei no pulo que sujei quenn mas Você quase não acertou a porta da minha casa. Eu vou me esconder. Não, mas não chega aqui não, homem. Não sabe. Ela é longe, né? Lá vem, Júlio. Lá vem, já vem e corre para dentro de cá, Júlio. Para dentro de casa. Para dentro. Vai!